O jovem William Daniel de Melo, morador do distrito Migrantinópolis, que pertence ao município de Novo Horizonte do Oeste, sofreu um grave acidente de trânsito no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia. Uma colisão entre motocicletas quase acabou em tragédia. William trafegava como passageiro em uma motocicleta. Com impacto, o jovem caiu dentro de um bueiro, localizado à margem da Avenida 25 de Agosto. Seu estado de saúde é considerado grave. O acidente aconteceu aqui nesse local, no cruzamento da Avenida 25 de Agosto, com a rua Jamari. Ainda de acordo com as informações, além do jovem William Daniel, os demais motociclistas que estavam envolvidos no acidente também foram encaminhados para a UPA, para atendimento médico. Já o William recebeu cuidados da equipe médica na UPA em Rolim de Moura e, em seguida, foi encaminhado com urgência ao Hospital São Paulo, no município de Cacual, devido ter a sua medula espinhal afetada e ainda o risco de ficar paraplégico. De acordo com familiares, ele passou por um processo cirúrgico, o qual foi bem sucedido. Porém, uma campanha de ação solidária está sendo feita para custear o valor da cirurgia e despesas, que, por enquanto, está orçado na quantia de R$ 60 mil. A família pede a quem puder contribuir financeiramente, pode ser realizada via PIX, através do CPF 626-408-792-00 ou Transferência Bancária, Banco do Brasil, Agência 4005, Conta Corrente 92-18-5, Eni Pereira de Melo, avó de William Daniel.